Música Em nome do meu irmão, o Princeton Luiz de Ornense Bragança, chefe da Casa Imperial, que eu envio essa saudação ao circo monarco de Cabo Frio. Cabo Frio, essa cidade que neste ano comemora seus 403 anos de existência, essa cidade que hoje teve um desenvolvimento grande e uma região que enriquece a nossa pátria pelo seu subsolo, pelo petróleo que é extraído em frente às suas costas. Eu me recordo quando menino, indo de vapor para a Europa quando ali não havia os aviões, quando nós passamos em frente de Cabo Frio. Eu tenho perfeitamente gravado na minha retina a imagem do Cabo Frio. E na minha retina sempre ficou a ideia de um Cabo Frio. De fato, nesse nível estava muito frio, havia uma pequena garoa, mas se via assim ao horizonte o Cabo Frio, que é o último ponto visível de nossa pátria. Eu tenho isso na memória e fico muito contente de saber que no meio dessa crise em que o Brasil vive, existe mais um circo monarco. Nunca o movimento monarco esteve tão vivo quanto nos dias atuais, porque nunca os brasileiros estiveram tão decepcionados com relação à república. E a maioria dos brasileiros começa a perguntar, será que valeu a pena a república? Será que não é a única solução nós voltarmos àquele regime que nos garantiu a nossa unidade, que garantiu estabilidade, a continuidade da nossa história, e que fez com que o Brasil hoje fosse o país mais promissor do planeta? Graças à bondade da divina providência, graças à riqueza da nossa pátria, hoje o Brasil, apesar de toda a sua crise, sustenta uma parte considerável dos habitantes deste mundo. Basta considerar, segundo dados do Embrapa, que o Brasil, apesar da crise, o agronegócio, a agricultura brasileira, hoje alimenta 1 bilhão e 500 milhões de pessoas, isto é praticamente um quarto da humanidade vive, se alimenta com alimentos vindos do Brasil. E isso fez com que o Brasil passe todas essas crises e sobrevivesse a isso. E hoje há um verdadeiro renascer de esperanças. Mas no fundo dessas esperanças há uma etapa a mais, que é retomarmos aquelas vias gloriosas que nos estão destinadas nos planos da divina providência. Peçamos a Nossa Senhora que é parecida para a dobreza do Brasil, peçamos a Deus Nosso Senhor que nos ajude todos a realizarmos esse nosso grande anseio, que é fazer do Brasil aquilo que realmente é chamado a ser. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo e das melhores populações do mundo. Nós temos aqui uma somatória de qualidade dos vários povos que aqui se encontraram. Nós não temos problemas raciais, não temos problemas de luta de classe. Por mais que seja crise, não se consegue criar um clima de antagonismo entre as várias classes sociais nesse Brasil. Nós só temos razões para esperar que o Brasil possa o quanto antes realizar seu futuro. E nisso está o papel do circo monarquia de Cabo Frio, que nesse momento nós saudamos, e em união com os vários outros circos da monarquia, que vão surgindo nos quatro cantos desse nosso grande, nesse nosso hoje tão sofrido Brasil, mas nesse nosso Brasil que hoje está despertando, está abrendo as perspectivas para que realmente o Brasil venha a ser aquilo com o qual todos nós sonhamos.